Exatamente 20 anos depois da estreia do primeiro Independence Day, está sendo lançado o segundo filme da franquia, Independence Day Resurgence. Façam suas apostas. Será que vai ser bom? Fala, meu povo! Aqui é Cris Siqueira. E aqui é Panda Mendes. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o que achamos dessa história de continuar uma saga sem um dos seus principais personagens. Isso é tenso. Eu estou aqui pensando. Será que vai vingar? Será? Pelo menos a gente pode ficar tranquilo com uma coisa. O filme de agora é dos mesmos criadores do primeiro filme. Ou pelo menos já dá para esperar uma boa coisa aí, né? Outra coisa boa são as carinhas conhecidas que retornam à sequência. Jeff Goldblum, Bill Pullman, George Hirsch, Vivica A. Fox e Brent Spinner. Mas tem rosto novo chegando por aí também. Que inclusive é um rosto super caça-audiência necessário hoje em dia. Liam Hemsworth. Aliás, essa família é um caça-audiência, tipo, muito certo. É a família que deu certo no cinema. É a família que deu certo. O mais bizarro é que era um filme que tinha que ter uma sequência imediata. O roteirista até recebeu o dinheiro da Fox para escrever. E o mais interessante é que ele escreveu o roteiro, só que ele achou tão ruim, tão inferior ao primeiro filme, que ele devolveu o dinheiro para a Fox e jogou o roteiro fora. Olha isso, cara. Para tudo! Se você já é inscrito no nosso canal e curte sempre os nossos vídeos, um super beijo. Se você é novo por aqui, deixa seu like e se inscreva no canal. Postamos vídeos novos três vezes por semana. E persegui-nos pelas redes sociais, que é tudo coxinha aberta. Agora continua aí. Vai! Mas o mais legal é que mesmo depois de 11 de setembro, eles consideraram continuar a história. Que tinha tudo a ver, né? Mas só rolou agora mesmo, em 2016. Eu sou uma verdadeira medrosa de reboots. Mas assim, eu curti muito Independence Day na época que ele foi lançado primeiro. E aí eu fico meio assim, sabe? Porque nesse agora não vai ter o Will Smith. E Independence Day é Independence Day sem o Will Smith? Eu acho que dá pra ser. Não! Eu acho que dá sim. Não dá. Sério, tem tudo pra dar certo. 20 anos depois, com toda uma nova tecnologia, misturada com a tecnologia alienígena, novas guerras, tudo novo, cara. Vai ser muito maneiro. Não acho, não acho, não acho. Pela minha adolescência, eu voto não. Pela inovação das histórias mais incríveis, eu voto sim. Não! Mas olha só, a parte mais importante desse vídeo é saber o que você pensa sobre isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e a gente vai debatê-lo. Independence Day é Independence Day sem o Will Smith? É isso aí, né? É cruzando os braços aqui. Bagulho é sério. Vai ser. Beijos e até a próxima. Tchau! A senhorita precisa abrir a sua mente para novos... Senhorita! Você é senhora? Você tem 90 anos? Eu sou senhora porque eu sou casada. Você, inclusive. Você precisa abrir sua mente para os novos reboots. Não, acho que tem a menor obrigação. Caraca, mas a gente para no tempo? Se vai continuar Independence Day, tem que pelo menos trazer o Will Smith de volta. Que Will Smith? O Will Smith não serve mais pra nada disso, não. Serve sim. Ah, mas é serve. Serve sim. O Will Smith só serve pra um maluco no pedaço. E tem o dito. Não, Fox. Quero o Will Smith. Tchau. 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 Tchau.